Olá gente, hoje eu vou jogar o mod da Granny do Fivinite É isso aí Ali, ó, não sei, você vai dar em cima da cabeça da Granny Tá até mexendo lá Se vocês tiverem que eu trago o outro mod da Granny Vocês colocam no comentário o nome do mod Eu trago um outro mod da Granny Mas hoje eu vou jogar o Luz do Fivinite Não, não é? Eu vou jogar no modo do meu irmão por acaso aqui Eu não sou muito acostumado a jogar Granny Na meia hora estou andando, eu também não comi Olha só a cara da Granny do Fivinite Olha só a cara da Granny do Fivinite Nossa, eu não sou bem que isso é mais diferente Olha só Nossa, eu o que é isso mãe? Olha aí Vamos dar uma olhada. Uou. Eu quero saber como é que essa porta está grudada. Vamos esperar a gente. Porque vai ficando um buracão no meio. No meio. Opa. Agora vamos. Vamos continuar. Aqui já tem uma peça que eu gosto de usar. Eu quero saber como é que você tem. É que eu teulu. Vamos ver como é que eu estou falando. Opa. Eu sou eu. Olha. 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 Eu sou eu. Não esquece do couple. É muita onda! OUT ДВ O T Ela fecha No T Ela ela f栞 porra 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 para que ele vela bala Es podendo o que o etc vamos lá vamos lá vamos lá vamos por aqui asamble vai tudo por aqui e eu não sei eu não vou ver pô, é fica meio difícil de saber qual é a chave não, não é a chave eu não gosto de chave eu não gosto de chave eu não sei onde jogar nessa versão porque a chave também fica pintada não tem como saber qual é ela deve ser relata ali eu vou lhe atraso lá pra cá eu vou lhe atraso eu vou lhe atraso vem aqui vem aqui opa chegou fica aí velho então você disse não opera é show como é que tem uma tem uma olha, vem aqui agora vamos emcerrar UU 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 Não sei quando você conhece o nome 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 Não sei o nome Não sei quando você conhece o nome Não sei quando você conhece o nome